Ai gente, minha skin tá tão linda, mas tão linda, que até uma barata ia gostar de ser eu nesse momento. Olha, olha essa cabeça amarela parecendo um milho, mas na verdade eu já sou MM, gente. Sou MM aqui, por quê? Porque nesse vídeo a gente vai se passar de louca aqui no murder, gente. Mais do que eu já sou, né? Mais do que eu já sou. E por isso eu tô aqui vestida de MM, então, gente, eu vou ficar falando coisas sem sentido aqui com as pessoas e jogando. Então já deixa o seu like e bora lá, gente. Hehe. Bom, galera, começou. Eu sou inocente. Eu vou dizer, eu sou linda, inocente e plena. Hehe. Ok, vamos lá então, gente. Vamos começar aqui. Ai, meu Deus, eu sinto que eu vou amortir. O que é aquilo? Eu, meu Deus. Ok. Tá todo mundo me ignorando, né? Como sempre, porque eu sou apenas um pedaço aqui de MM. Quer dizer, um pacote, né? Ninguém gosta de um pacote de MM, mas tudo bem. E, gente, eu tô numa conta fake. Não fake, né? Mas a minha conta secundária aqui, né? Enfim. Eu vou falar... Eu sou um MM. Alguém quer me provar. Tudo bom. Ai, as pessoas vão achar que eu sou doida. Eu tô ouvindo barulho de facadas. Gente, será que o Murderer vai querer rasgar o pacote aqui? Não pode. Não pode rasgar o pacote de MM. Olha lá. Ixi, gente. Eu vejo corpos. Oh my God. Ai, meu Deus, ela tá aqui. Ela tá, xerife. Gente, arrasou, arrasou, arrasou. O menino perguntou se pode pegar um MM azul. Pode, a vontade, mas tem que pagar. Não, eu entendo pode, a vontade, mas tem que pagar, gente. Que é assim mesmo. Então... PG. PG. E o dinheiro, meu filho? Ladrão. E eu sou inocente aqui. Ai, ai, vou dizer... Eu sou Murderer. Mentira. Mentira. Sou uma batata. Eu gostei de batata. Vem comer batata. Ai, gente do céu. A menina mandou uma carinha tipo... Oh, meu Deus. Ai, gente, que loucura. Gente, eu quero ver se eu consigo sobreviver aqui, né? Ok, alguém mandou uma carinha triste. Alguém mandou uma carinha triste. Eu vou mandar bem assim. Eu não sou batata, mas posso ser seu purê. Arrasei. Vamos ver o que vão falar. Ai, meu Deus. Vamos aqui então, né? Eu não sou batata, mas eu posso ser seu purê. Eu não sou seu MM, mas eu posso ser o seu pacote. Eu não sou milho, mas eu posso ser... Eu sou a pipoca. Nossa, todo mundo me ignorou. Eu vou dizer... Ana, é você. Eu vi. Gente. Ai, ai. Aqui eu tenho festa, povo. Vocês nem me chamaram pra festa. Tô triste. Tá, o que que tá acontecendo? Tá todo mundo dançando. Tá, ok. Me ignorou, me ignorou, me ignorou. É alguém da gente? É, deve ser esse menino que tá parado aqui, né? Acho que é ele. É você. Eu vi você matar. Não sei. Eu tenho provas. Aquelas, já tô na mong, né? Tudo bom, menino cenando ali. Oiê. Pera, eu vi um corpo antes de vir pra cá. Foi ela. Nossa, gente. Que agressividade. E se for inscrita, gente, um beijo. Um beijo pra todo mundo que tá aqui. Nossa. Eu só estou falando verdades. Vixe, cacá. E uma carinha. Ai, gente. Vamos ver aqui. Um de nós é murder. Ixi, meu Deus. Ixi. Gente, quem que era? Meu Deus. Pois quem é o xerife que me mata? Nossa. Gente, a menina ficou revoltada ali mesmo. Ah, era a Tica Vampiro. Nossa. Tu vai ver, garota. Gente do céu. O povo vai me odiar aqui, mas tudo bem. Ai, gente. Bora lá pra próxima partida. Começou, gente. Aqui. Eu sou inocente. Ai, eu tava falando. Ela tava falando bem assim. Não acusa sem provas. Daí eu falei. Eu sou um MM. Eu sou a prova. Ai, gente. A Ana deve estar me odiando tanto aqui. Ai, tá. Eu queria ser murder, né? Mas eu não sou. Então eu vou viver aqui essa vida de inocente. Mas se ela for murder e quiser me matar primeiro, eu tô sentindo. Ela tá correndo atrás de mim. Ela tá correndo atrás de mim. Ela tá correndo atrás de mim. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Eu sou uma árvore linda com galhos. Eu vou dizer bem assim. Eu sou doida. Eu sou doida. Árvore horrível. Nossa, a Ana me odeia, gente do céu. Meu Deus. Árvore horrível. Melhore. Arrasou. Por que não troca de avatar? Porque essa sou eu. Viva sua própria identidade. Está parecendo um ET. Está parecendo um ET. Está parecendo um ET. Gente, olha bem pra minha cara. Parece um ET mesmo. Eu vim de Marte. Ai, gente. Tô morrendo. Essa ET foi boa. Ai, gente. Eu não vou superar essa ET. Foi tão perfeito. O que eu falo? Eu sou linda. Você tem inveja. Vamos ver o que ela vai falar, gente. Tadinha. Gente. Oxi. Cadê o Murder? Cadê o Murder? Ai, ai, gente. Eu não sei por que, mas eu tô achando que é a Ana. Eu sinto que ela tá digitando. Eu não tenho inveja. Gente. Vem. Gente. O vídeo vai virar numa treta aqui. Causando treta no Murder. Muito pelo contrário. Eu tenho medo. Medo. Meu Deus. Calma. Deixa eu pensar o que eu vou falar pra ela. Ai, sei lá, gente. Não sei mais. Perdi a treta. Eita. Alguém morreu. Quem era? Oxi. Não sei se você é linda pessoalmente. Eu sou... O que eu sou, gente? O que eu sou? Deixa eu pensar. Eu sou linda assim. Eu sou linda assim. Eu vou dizer... Eu sou a Barbie. Eu vou dizer que eu conheço a Barbie. Você não. Você não. Gente, lembrando que isso tudo é só uma brincadeira, tá bom? Mas no Roblox eu acho que você é feia. Sei que eu também sou. Nossa, gente. Tadinha. Você é bonita. Você é bonita. Aquelas, né? Você é bonita. Nossa, quem perguntou se você conhece a Barbie ou não? Eu. Ai, que vontade de mandar um kkk, mas não posso. Gente, vamos lá. O que eu sou? Ah, sou inocente. Oxi, a parede tá invisível. Tudo bom? Gente. Altas tretas. E se for inscrita, mais uma vez, um beijo. E desculpa aí por qualquer coisa, hein? Eu não sou no Roblox. Eu sou mais... Não, pera aqui. Eu não sou no Roblox, mas pessoalmente sim. Eu sou mais bonita. Ok, tudo bom. Gente, o que eu posso falar mais aqui? Eu vou falar... Eu vou falar o quê? Eu vou falar que... Eu sou um... Não, não sou. Eu gosto de batata. Eu gosto de batata. Com feijão. Vocês também? Ai, gente, que aleatório. Beleza. Por causa do M&M eu virei azul. Meu Deus. Está mais lindo assim. Arrasou. Arrasou, arrasou, gente. Arrasou, ele comeu M&M e ficou azul. Ai, meu Deus. A Ana, gente. A Ana vai fazer a vingança. Misericórdia. Misericórdia, gente. A Ana. Vocês viram a Ana? Meu Deus do céu, Ana. Gente, vocês viram? Meu Deus. Tá, o xerife está ali. E ela está ali. Meu Deus. Será que eu vou ali, gente? Eu vou ficar só espionando. Meu Deus, gente. Deu de ouvir as fritadinhas daqui. Vou observar. Cadê ela? Cadê? Oxi. Gente, ela sumiu. Nossa, estou de moeda. Vou pegar. Nossa, estou rica. Eu sou rica. Nossa, ninguém está ligando mais para mim aqui no Murder, né? Vocês não me gostam. Ai, meu Deus. Ela está vindo. Ai, meu Deus, gente. Ai, será que ela vai ganhar? Ah, boa. Gente, boa. Ganhamos. Nossa, com certeza. Nossa, tudo bom. Nossa, gente, tudo bom. Enfim, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. É um vídeo bem aleatório, assim, né? Mas eu espero que vocês tenham se divertido, rido. Enfim, é isso. Um beijo para todos vocês. Me sigam no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau!